Abertura 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 É o amor que você quer, não pode não fugir Porque o nome é um novo amor que você quer É o que está no morro e o que está na era, vamos guiar Vamos curtir o salão da minha vida É o que está no amor, é a minha casa O que está no amor, é o que está no amor É o que está no amor, é o que está no amor E quando sonha, a vida irá chegar Com a tua conversão A vida não é a vida Quando a gente conversar Com a nossa vida, assim E quando sonha, a vida irá chegar Com a tua conversão E a sua vida, a sua vida Com a tua conversão E quando sonha, a vida irá chegar Com a tua conversão E quando sonha, a vida irá chegar Em uma..! Aham! Um cinema Hannah, o Sul Um cinema了 Obrigada.